Nesta terça-feira, o empresário Geraldo Lira realiza a entrega dos prêmios que foram sorteados no domingo no Bingão de Geraldo Lira, que aconteceu na AABB de Cajazeiras. Serão entregues na loja Geraldo Lira Confecções, no centro, duas motos, um carro, 10 mil reais em dinheiro e mil reais mais 10 cartelas do Festival de Prêmios, também realizado pelo empresário. Os vencedores do Bingão de Geraldo Lira foram Emily de Souza Oliveira, do bairro dos Remédios, em Cajazeiras, que ganhou uma moto Honda Bros, e Maria Gorete da Silva, moradora do centro, também premiada com uma moto Honda Bros. Emanuel Messias de Souza, do bairro Capoeiras, em Cajazeiras, ganhou 10 mil reais, e Joilson da Silva Souza, morador da cidade de São José de Piranhas, ganhou mil reais e 10 cartelas do Festival de Prêmios. Por fim, José Alves Correia, morador do sítio Catingueira, no município de Palmirim, Ceará, e Maria Leide da Cruz dividiram o prêmio principal, um carro modelo Ford Ka. A próxima premiação, realizada por Geraldo Lira, será o Festival de Prêmios de Cajazeiras, no mês de abril, onde serão sorteados 5 motos, 8 carros, um prédio residencial, além de prêmios em dinheiro.